Faixa preta da putaria, é ele me é Perguntaram pra mim como que eu fiz ela agamar Porque eu sou feio, e ela não consegue largar Perguntaram pra mim o que eu fiz pra ela agamar Que eu sou feio, e ela não consegue me largar Eu sou canto, sou canto, sou canto, sou canto Outro patamar Eu sou canto da boceta dela que agora ela tá me amando E aí, blebiche, vambora, 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 vambora Eu sou canto, sou canto, sou canto, sou canto, sou canto Foi so canto na boceta dela que agora ela tá me amando Eu sou canto, sou canto, sou canto, sou canto Se socar gostoso, eu vou querer de novo DJ, seu gostoso, me pega de quatro Me pega bolado, hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu sento com a xereca Na ponta da peça, sento com a xereca Na ponta da peça, sento com a xereca Na ponta da pressa Foi socando, 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 socando Foi socando, 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 socando Foi socando na boceta dela que agora ela tá me amando Foi socando, 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 socando É o DJ Peb de Ru Bravo da Putaria Perguntaram pra mim como que eu fiz ela agamar Porque eu sou feio e ela não consegue largar Perguntaram pra mim o que eu fiz pra ela agamar Que eu sou feio e ela não consegue me largar Foi socando, 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 socando Foi socando a boceta dela que agora ela tá me amando E ae black bitch, vambora, 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 vambora Foi socando, 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 socando Foi socando na boceta dela que agora ela tá me amando Foi socando, 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 socando Se socar gostoso, eu vou querer de novo DJ seu gostoso Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu sento caxereca na ponta da peça Sento com a xereca, na ponta da peça Sento com a xereca, na ponta da peça Foi sopando, 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 sopando Foi sopando, 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 sopando Foi sopando na boceta dela que agora ela tá me amando Foi sopando, 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 sopando É o DJ Peb de Ru, bravo da putaria Faixa preta da putaria, é ele mesmo